Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meu querido Filho Marcos, hoje, véspera da festa da minha aparição em Monte Chiari, como rosa mística, a minha filhinha Pierina Gile, venho do céu cheia de amor para te abençoar. Você, o mais fervoroso, ardente e aguerrido apóstolo da minha aparição em Monte Chiari. Sim, graças a você, os meus filhos agora conhecem todas as mensagens que eu dei ao mundo por meio de Pierina. conhecem a minha dor, conhecem a minha aflição materna, os motivos das minhas lágrimas até de sangue em tantas imagens minhas. Graças a você, os meus filhos também aprenderam a rezar o terço das minhas lágrimas todos os dias. levam com amor sobre o coração a minha medalha, também fazem a minha trezena com amor todos os meses. E tudo, tudo isso, graças ao seu esforço e ao seu trabalho. Você deve, portanto, sentir-se feliz, porque no mundo, você agora é o mais fervoroso, o mais ardente apóstolo da minha aparição em Monte Chiari. Por isso, eu te amo tanto, por isso te prefiro e dou a você todas as minhas graças, todo o meu amor. Eu prefiro aqueles que me preferem e recompenso aqueles que mais trabalham e se esforçam por mim. Sou justa e remunero a quem merece. Por isso, sinta-se feliz, pois hoje já estou derramando copiosas graças sobre a sua alma e amanhã muitas e muitas mais derramarei. Você deverá trazer aqui amanhã todas as imagens de rosa mística. Vou tocá-las com o meu manto. Vou dar a elas uma bênção especial. E essas imagens levarão grandes graças por onde quer que elas forem. Que os meus filhos continuem rezando o meu rosário todos os dias. Que rezem o terço das lágrimas. E que levem a sério a minha mensagem. Sejam rosas místicas de oração, sacrifício e penitência. Sem morrer para si mesmo e a própria vontade. Ninguém pode ser isto. Ninguém pode ser rosa mística espiritual. Por isso, que cada um morra para si mesmo. Para que então a semente morta, enterrada na terra, germine, rebrote. Como uma rosa mística. Uma nova alma renascida. No amor para o amor do Senhor. Para o amor do meu coração imaculado. Que cada um prepare-se com a conversão todos os dias. Pois em breve vão acontecer graves fatos. E aqueles que não estiverem solidamente unidos a mim. Obedecendo as minhas mensagens. Não suportarão. Eu chamo todos os meus filhos. A secarem as minhas lágrimas. Porque eu percorri muitos lugares no mundo inteiro. Mas os meus filhos não aceitaram o meu amor. Não aceitaram a minha graça. Por isso, eu choro. A todos, abençoa-os com amor. De Bomman. De Monte Chiari. E de Jacarei. A todos, abençoa-os com amor. A todos, abençoa-os com amor. E de Jacarei. A todos, abençoa-os com amor. Legenda Adriana Zanotto